Relembrando as verdades ouvidas Está escrito em Hebreus capítulo 2 verso 1 Por esta razão importa que nos apeguemos Com mais firmeza as verdades ouvidas Para que delas jamais nos desviemos Hebreus capítulo 2 primeira parte Por William Marion Branagh Oh, possa Deus dirigir esta casa Neste tabernáculo nesta manhã Eu oro para que o Espírito Santo Grave isto profundamente em nossos corações Importa que nos apeguemos com mais firmeza As verdades ouvidas Que tipo de pessoas devemos ser Quando vemos o grande Jeová Descer e fazer as coisas que ele faz E vê-las comparadas Escrituras por escrituras Que elas são a verdade E estamos assentados às vezes Como um parasita e um toco E tão indiferentes Devemos estar ocupados a cada minuto Tentando levar pessoas a Cristo Devemos ser rochas vivas Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado Na mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado O profeta fala sobre ali Sobre Isto E eu No parágrafo No parágrafo 239 Ele está falando da mesma coisa Que ele está falando aqui Mas ele fala assim Assim que é Cristo Expressando-se no indivíduo Quer ele seja intelectual Quer ele não saiba O seu beabá Quer dizer Se ele é Se ele é o estudado Ou não É isso que ele está dizendo Metade dos apóstolos Não sabiam Veja Porém Eles conheciam a Cristo Eles nunca deram atenção A Pedro Olha o que ele vai dizer E a João Sabendo que eles haviam sido Saído de um seminário Não é isso Eles Conheciam a Pedro Ele está dizendo Eles conheciam a João Mas a Bíblia diz Que por que que eles Por que que eles Começaram a Anotar algo Em Pedro Em João Por que que eles Prenderam eles Por que Eles disseram o seguinte Eles prestaram atenção E notaram o que Que eles haviam estado Com quem Com Cristo Não Não está falando com O Jesus físico Por que Irmãos Quando aqueles Quando aqueles gregos Chegaram nos discípulos E perguntaram Senhores Senhores Queríamos ver quem Queríamos ver a Jesus Os discípulos Levaram ele a Jesus Não levaram irmãos Quando levaram eles a Jesus O que que Jesus Respondeu para eles Se o grão de trigo Não cair Fica ele só Olha que resposta Que ele deu Presta atenção Nessa resposta Eles disseram Eles prestaram atenção E notaram que eles Haviam estado com Cristo Quando Eles curaram o coxo Veja na porta Eles sabiam que eles Haviam estado com Cristo O que que é o novo Nascimento então O que que é o novo Nascimento É Cristo É o que É a Revelação É o que Deus Tem revelado A vocês Este Grande Mistério E isso É um Isso é um Novo Nascimento Agora O que você vai fazer Agora que eu gostei Você vai gostar também Agora O que você vai fazer Quando você reunir Quem Todo este grupo Aonde o que A revelação está em perfeita harmonia A revelação está em perfeita harmonia O que que você vai fazer Deus expressando através De sua palavra Pelas mesmas ações As mesmas coisas que ele fez Fazendo a palavra manifestar Ó Se a igreja Tão somente Soubesse A sua Posição Ela Ela Saberá um dia Então O rapto Será Quando ela Souber O que Ela É É É Por isso que eu digo Paulo disse Eu sei Em quem eu Tenho grito Então qual que é a revelação Que prevalece Qual que é a revelação Que prevalece Você diz Irmão Brana Mas isso não é Ó Sim É desse modo É verdade Vocês notaram Paulo Agora olha lá Igreja Paulo Nunca conheceu Jesus Fisicamente Paulo Nunca O Conheceu A única maneira Como Paulo O conheceu Foi por uma Revelação Por uma Visão Está correto? Está correto? Paulo Somente Conheceu A Jesus Pela Revelação Exatamente Como Pedro Pedro O vira em carne Mas não O conhecera Pela carne Porque Jesus Assim disse A carne E o sangue Não Não revelaram Isto A ti Mesmo Olha aqui Igreja Mesmo A minha Própria Vida Não revelou Isto A ti Olha irmão Mas meu Pai Amém Que está No céu Revelou A coisa A ti Porque Ele é A palavra De Deus E sobre esta Pedra Lhe Ficarei A minha igreja Pedro Não O conheceu Pela carne O homem Andou Com ele E o tocou E tudo mais Paulo Olha aqui Paulo Vai indo Irmãos Paulo Teve algo Maior Do que Qualquer um Dos apóstolos Que hora Que nós estamos Vivendo Igreja Qual que é A revelação Que prevalece Jesus Estava Vivo Estava Em carne Física Carne Física Estava Quando Paulo Estava Ali Não Mas e quando Ele estava Vivo Em carne Física Pedro Conheceu Ele Pela Carne Física Conheceu Ou não Amo Gema Ele Conheceu Mas nós estamos Falando da Revelação Que prevalece Vocês estão Entendendo Ele Conhecia Pela Carne Física Mas não Conhecia O Cristo Vocês estão Entendendo O Cristo É tremendo Isso Porque a Revelação Que vai Prevalecer Nesses dias É esta Que vai Prevalecer Esta é a Revelação Que vai Prevalecer Essa é a Revelação Que vai Realmente Levar Nós Ao Rápido Essa Revelação Que as Portas Do Inferno Não Pode Prevalecer Contra Ela Meu Deus Medita Irmãos Procura Se esforçar Eu sei Que está Cansado Está Com sono Está Com dor Mas a Hora É tardia Irmãos Que coisa Paulo Teve algo Maior Do que Qualquer Um Dos Apóstolos Vê Você Gostaram Disso Eles Disseram Olha Aqui Eles Disseram Bem Eu Tenho Mais Revelação Do que Você Paulo Porque Você Sabe Eu Andei Com Ele Eu Fui Pescar Com Ele Um Dia Eu Ouvi Falar Ele Se Sentou Num Barco Comigo E Realmente Me Falou Vamos Aqui Pequenos Neste Lugar Nós Teremos Mais Peixe Nós Fizemos Isto Está Vendo Está Vendo Nós Ouvimos Fazer Coisas Porém Paulo Ouviu Depois Que Ele Foi Morto Enterrado E Ressuscitou Então Nosso Cú De Pásco Irmãos Irmãos Vai Ser Baseado Nisso Aqui Vocês Prestem atenção Nosso Cú De Pásco Vai Ser Baseado Nisso Aqui Cristo É o Mistério Desenvolvido Quando Paulo Viu Ele Depois Que Ele Foi Morto Enterrado E Ressuscitou E Expressou A si Mesmo Na coluna De Fogo Que Guiou Os Filhos De Israel Sabendo Paulo Sendo Judeu Jamais Teria Chamado Aquilo De Senhor A Menos Que Ele Tivesse Visto A Expressão Ele Regressou O Mesmo Ontem Hoje E E Eternamente Ele Disse Paulo Em outras Palavras Ele Disse Eu Sou O Mesmo Deus Hoje Que Eu Fui Ontem Aqui Estou Eu Na Mesma Luz A Coluna De Fogo Com A Qual Moisés Falava Na Sardente Não Não De Se Admirar Que Ele Pudesse Separar A Lei Da Graça Por que Paulo Separou A Lei Da Graça No Livro De Hebreus Ele Se Encontrou Com Essa Mesma Coluna De Fogo Ele Disse Eu Sou Jesus A Quem Tu Persegues Quem Que Eles Estão Perseguindo Estão Perseguindo Mombrana Estão Perseguindo Mombrana Não Mombrana Disse Eu Sou Um Pecador Salvo Pela Graça Suja Quem Eles Estão Perseguindo Mas Quem Está Vendo Que Ele É Jesus Só Aqueles Que Têm Essa Revelação Que Prevalece Essa Revelação Não Vem Da Carne E Nem Do Sangue E Aqui Está Ele Hoje Da Mesma Maneira Pela Mesma Coluna De Fogo Expressando Vindicando O Mesmo Revelando O Mistério De Deus Que Está No Cudando Essa Fundação Do Mundo Paulo Olha Aqui Paulo Somente O Conheceu Por O Conheceu Por Revelação Pedro O Conheceu Por Então Pedro Conheceu Por Pescar Com Ele Pedro O Conheceu Por Andar Com Ele Não Irmãos Está Além Disso Olha Aqui Igreja Ele Andou Com Ele Pedro Andou Com Ele Pedro Andou Com Jesus Andou Ele Andou Com Ele Que Mais Falou Com Ele Portanto Você Pode Estabelecer Esta Palavra Agora Eu Tenho Acabado De Dizer Que Ele Era Quem Jesus Era Irmãos A Palavra Agora Um Erudito O que É Um Erudito Irmãos Uma Pessoa Estudada Um Erudito O que Um Erudito Pode Fazer Igreja Um Erudito Pode Sentar E Ler Esta Palavra Até Que Ele Simplesmente Possa Amarrar A Sua Mente De Qualquer Forma Adianta Adianta Um Erudito Pode Pegar Irmãos A Palavra A Letra Pode Pegar A Mensagem Pode Pegar Qualquer Coisa Pode Fazer Qualquer Coisa E Amarrar O que A Sua Mente Lembra Que Nós Falamos Do Livro O Deus Silencioso Vocês Lembram Agora Atenha Atenha Com Você Nessa Noite Irmãos Atenha Cada Um Eu Estou Eu Estou Falando Sobre A Revelação Que Prevalece Um Erudito Pode Simplesmente Amarrar A sua Mente De Qualquer Forma Veja Se Ele Fazer O que Eu Vou Terminar Se Ele Desejar Fazer Eu Gosto Que Você Leia Junto Para Que Você Possa Acompanhar Porque Ele É O que Inteligente Que mais Irmãos Brilhante Tome 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 O sacerdote Católico Ele Não Tanto Assim Como Um Teólogo Verdadeiramente Bem O que Irmãos Treinado Aonde Na Bíblia Irmão Um Batista Ou O que Mais Um Presbiteriano Ou Algo Ele Fará Você Pensar Que Você Não Sabe Nada Hã Vocês Estão Compreendendo Veja Quando Se Trata Do que De Conversar O que Veja Porque Ele Agora O que Que Está O segredo O que Ele tem Conhecido O que Que O Mombana Faz O que Mombana Faz Ali O que Que Ele Faz Igreja Ele Pega A Bíblia E Dá O que Então Vamos Lá Um Erudito Um Batista Ou Qualquer Um Inteligente Pode Pegar Você E Fazer Você Tá Porque Ele tem Conhecido Ele Tem Conhecido Ele Como O Mombana Bate De Levinha Onde Então O que Que Eles Conhecem Pode Pegar Pode Pegar A Mensagem E Mostrar Para Você E Te Amarrar Você Mas o que Ele vai Dizendo 250 Porém Vamos lá Porém A única Maneira Pela qual Você é o que É salvo É por Conhecê-lo Por Revelação Se eu Puder Tomar Eu posso Tomar A doutrina Presbiteriana E fazer o que E amarrar a você Pentecostal Até que você Não perceba Olha irmãos Eu posso Eu posso tomar Eu posso tomar A doutrina O que Batista E fazer o que E mostrar a vocês Pentecostais Quantas coisas Quantas coisas De coisas Das quais você Não sabe nada Isso é correto Mas não é isso Irmãos Essa não é a sua Igreja Essa não é a sua Igreja Sua Igreja Quem que é É Ele Mesmo Revelado Amém Vocês veem isto E expresso Pela própria Palavra Que Ele É Deus Vê Vê Você vai ver Que tem pessoas Irmãos Que vão ser Amarrado Hoje Como disse o profeta Um fanático Que vai levar o povo Lá para o Arizona Para dizer que o rapto Vem da onde Irmãos Igreja É sério As pessoas Que Ele disse Que estavam Pessoas que estavam Indo para o Arizona Eles estavam Indo para o Arizona Porque Aquele fanático Estava dizendo Que lá no Arizona Eles iam ganhar na loteria Era isso Não sei se vocês Estão me entendendo Estou fazendo aqui Uma alegoria Aquele fanático Estava pegando Aquelas pessoas Levando para o Arizona Para dizer que lá No Arizona Eles iam ser batizados No Pai, Filho e Espírito Santo Isso Era isso Era para dizer O que ia acontecer No Arizona O que ia acontecer E quem Quem quer ser Arrebatado aqui Levante a mão Então se dizer Que o rapto Está saindo do Arizona Nós não vamos para lá Nós queremos ser Arrebatado O rapto Vai sair lá Do Arizona Mão José Miúdo Ó Eu estou indo Mas para onde você vai? Para o Arizona Por quê? Porque o rapto Vai sair de lá Mas ele não disse Que levantou um Teudas Dizendo ser alguém Não levantou um Judas Ninguém seguiu Teudas Né? Ninguém seguiu Teudas Seguiram ou não? Uns 400 Alguém seguiu Judas ou não? Alguém seguiu Emineu ou não? Alguém seguiu Fileto? Seguiu ou não? Desviou alguns Da fé Dizendo o quê? O que ele está dizendo? A ressurreição já era feita E como você acha Que o diabo vai trabalhar Para tentar desviar As pessoas da fé hoje? Com a doutrina batista? Metodista? Então qual que é Qual que é Quem que é Que vai prevalecer? A revelação Que vai prevalecer Qual é essa revelação Prevalecedora? É que conhece No físico ou não? Olha onde nós estamos indo É que conhece Mais profundo Vocês estão entendendo? Não é o que foi pescar Com ele Não é Você entendeu? É mais profundo Um pouco Vocês estão entendendo? É mais profundo Um pouco Ó Como vocês podem dizer Pai, Filho e Espírito Santo E então ser batizado nisso Pagãos Correto? Aí dá uma Como vocês podem dizer Que conhece a Jesus Cristo Que ele é a palavra Quando não há escritura na Bíblia Não há lugar onde Alguém em qualquer ocasião Fosse batizado no Pai, Filho e Espírito Santo Vocês povo do só Jesus Somente usando o nome de Jesus Para o batismo Eu conheço Pessoalmente Quatro ou cinco Jesuses Eu mesmo Deste modo Vocês veem Para que as suas animações Lhes guiam Isso são as trevas A expressão de Caim Que trouxe o que? Frutos Em lugar De Sangue Porém A revelação Vem através do sangue Veja Através de Jesus Cristo Que é o sangue de Deus O sangue criador No vento de Maria E Paulo O conheceu por Revelação Assim é como Nós o conhecemos Hoje É tão somente A única maneira Como você poderia Conhecê-lo É mais profundo Do que nós pensamos Agora 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 Aí você fala assim Pastor Mas Eu gostaria que vocês Pudessem Meditar nisso Nessa noite Eu vou terminar Com isso aqui Eu vou terminar Com isso aqui Nessa mensagem Ainda há um Paradoxo O profeta Dá um exemplo Aqui Eu já li para vocês Isso Eu vou terminar Com isso aqui Um pouquinho Com isso aqui Vocês vão ver Algo tremendo Aqui Na mensagem Um paradoxo Parágrafo 18 18 Parágrafo 18 Quando o profeta Estava falando Sobre isso Ele contou Um testemunho Que me chamou A atenção Aí vocês vão entender Onde nós vamos Terminar aqui Nós vamos para o nosso Lar já Mas ele fala Aqui o seguinte Tremendo isso Irmãos Tremendo isso aqui Por exemplo Eu creio que Todo membro Nascido de novo Do corpo de Cristo É um paradoxo Vocês compreenderam O que é um paradoxo Ou não O que é um paradoxo Em si mesmo Você crê que Cada um de vocês Metodista Presbiteriano Luterano Que nunca Experimentou o batismo Do Espírito Santo Estavam em alguma Igreja formal Que não cria No novo nascimento Genuíno E que agora Tem recebido o batismo Do Espírito Santo É um exemplo Perfeito De um paradoxo O que é um paradoxo Quem sabe aí O que é um paradoxo Não sei se vocês já viram O que é um paradoxo É um paradoxo É um paradoxo Irmãos Sabe por que é um paradoxo Porque Nicodemus Nicodemus Não entendeu Porque Nicodemus Foi lá para ver quem Nicodemus não foi de noite Para ver Jesus Não foi irmãos Ele foi Aqueles homens Foram Senhores Queríamos ver Jesus Os gregos Foram Queríamos ver Jesus Nicodemus Nicodemus falou assim Não, não, não Não pode ser Este homem Tem algo Ele disse Não, não Ele se reuniu Entre eles Irmãos Ele se reuniu Não, ele não é normal Ele não é normal Esse homem Não é normal Como eles estão dizendo Que ele é Beuzebú Como eles estão dizendo Que ele é um homem Que nasceu Do relacionamento De Maria e José Olha as coisas Que faz Não foi isso que Nicodemus Disse para Jesus Não é sério A conversa Ele foi ter de noite Com Jesus Por que ele foi ter de noite Com Jesus Por que Nicodemus Foi ter de noite Com Jesus Quem sabe Ele não queria ser visto Porque se ele fosse Pego com Jesus Ele ia Até ele explicar E ele era um homem Entre os Os fariseus Assim como Gamaliel Se levantou lá E falou Viu Vocês cuidam Com esses homens A Bíblia diz Que Nicodemus Foi ter com Jesus Não foi? Qual que é São João 13 Bem lá Rapidinho Assim vocês verem Eu sei que vocês estão Cansados Estão com sono Já está indo Para a noite Mas Eu acho que o tempo Que nós estamos vivendo Hoje É tardio Viu Olha as palavras De Nicodemus Aqui Irmãos Olha a palavra De Nicodemus Havia entre eles Havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemus Príncipe dos judeus Era um homem Conhecido Não Este foi ter De noite Com Jesus E disse O que ele disse Para Jesus Rabi Eu sei Estou lendo assim Quem que é Esse bem sabemos Quem que é Esse bem sabemos Ele estava Bem Sabemos Se ele era O príncipe dos judeus Ele se reunia Com Com os principais Lá Não reunia E falava A respeito de Jesus Não falava Aí ele disse Bem Bem sabemos Que és o que Mestre Só isso Vindo de Deus Por quê? Porque Ninguém Pode Fazer Estes Sinais Que tu faz Para isso Só aí Falou Ninguém Pode fazer Estes sinais Que tu faz Nicodemus Estava indo Um pouquinho Além Além Da carne Vocês estão Entendendo Estava indo Um pouquinho Estava indo Além Da carne Em outros Parabéns Eles estavam Coçando a cabeça Porque eles Sabiam Irmãos O que era Os Levitas Os fariseus Os sacerdotes Segundo a carne Eles sabiam Ele disse Mas esse homem Aí Ninguém Pode fazer Esses sinais Que tu faz Se o quê? Se Deus Não for Com ele Você não vai fazer Nada Se Deus não for Com você Você não faz Nada Se Deus não for Com você Ninguém vai fazer Nada Ele estava Coçando a cabeça Se anotava Irmãos Era um paradoxo Para ele Ou não era Porque ele falou Em outras palavras Ele estava Chamando Jesus Do quê? Ele estava Chamando Jesus Do quê? De Deus Exatamente Agora Nicodemos Chamar Jesus De Deus Não era Uma abracemia? Não era Uma abracemia Por isso que ele foi De noite De semestre Nós sabemos Que tu É mestre É mestre Vindo da onde? É mestre Vindo de Deus Porque ninguém Pode fazer Esses sinais Que tu fazes Se Deus Não for Com ele Tem que ter Um sobrenatural Aí dentro Tem que ter Algo além Da carne Para prevalecer Nesses dias Igreja Você vai ter que saber Quem que você é Você é um paradoxo Escuta Você é um paradoxo Nicodemos Diz Tem que ser É um paradoxo Isso Não entendo Jesus respondeu Para ele E disse Na verdade Nicodemos Na verdade Quer dizer Absolutamente Absolutamente Nicodemos Eu te digo O quê? O que ele disse? Aquele que não tiver O quê? Nós íamos um pouquinho Atrás do que é Revelação Não vimos? O que é a revelação? É o novo nascimento É conhecer É conhecer A Cristo Além da carne Olha É um paradoxo Eu disse Viu? Se não nascer de novo Falou para ele Você não Nascer de novo Não pode ver o rei Nicodemos disse Aí Nicodemos disse Olha Como? Pode um homem Nascer Sendo velho Como pode um homem Nascer Sendo velho É um paradoxo Ou não é, irmãos? É um paradoxo Ou não é? Você tem que nascer De novo Aí eu digo Se eu falar Por exemplo Se eu falar Quem que é Que é a nenê Que nasceu mais Mais recente aqui Vocês podem me ajudar Quem que é? Do William Cadê? Cadê o William? Cadê a nenê dele? Cadê o William? Seu nenê Cadê a Cleide? Está aí não? Como é que chama mesmo? Seu nenê? Se chegar assim Olha o William O Eduardo Não pode herdar o reino do céu Se ele não nascer de novo Fica um pouquinho difícil Mas é mais fácil Porque ele está desse tamanho Assim O senhor Como que vai voltar lá Do vento da Cleide De repente ainda É difícil Mas Ainda está nenenzinho Ainda Mas agora Chegar assim Por exemplo Nimin Que estou com 47 Vou fazer 47 Vou falar para mim Para não chamar de vocês Ninguém de velho Eu que estou ficando velho Amanhã Como é que eu vou voltar No vento da minha mãe? Como? Vou voltar lá no vento Para nascer de novo Porque Jesus estava dando para ele Jesus estava falando para ele Para fazer essas coisas Para fazer essas coisas Para ser mestre Para ter esses sinais Para ter Deus com você Tem que nascer De novo E nós vimos que nascer de novo É revelação Não foi isso que o profeta disse É revelação O que é a revelação ali? É conhecer a Cristo Além da carne É mais profundo Aí ele vai dizer assim Olha que coisa Por exemplo Eu creio que Que todo membro Nascido de novo Do corpo de Cristo É um paradoxo em si mesmo Eu creio que Cada um de vocês Metodista Presbiteriano Luterano Que nunca está Já passei isso aqui É um milagre Agora ele vai dizer assim Eu creio Ele vai dizer Eu creio que Cada um de vocês Metodista Presbiteriano Luterano Que nunca tem Experimentado o batismo Do Espírito Santo Estava em alguma igreja formal Que não cria E agora tem recebido Do Espírito Santo É um exemplo Perfeito de um paradoxo Porque algo sucedeu a vocês Ele disse que mudou o seu ser E qualquer poderia olhar isto E saber O que é um paradoxo Ele disse Mudou o seu ser É um milagre Aí nós vamos ver Irmãos Que nós não temos isto Ou temos isto Ou não temos isto Assim É raro São poucos Novos nascimentos Verdadeiros Novos nascimentos Porque é um paradoxo É um milagre A menos que isto suceda Você não pode ser Um cristão A hora passou Você não pode ser um cristão Sem ter um paradoxo Na sua vida Deve haver um paradoxo Para você Poder ser um cristão Porque Ninguém pode mudar O espírito De um homem E dar um novo nascimento Fora de Deus A gente tenta A gente força A gente vai 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 E continua da mesma forma Ele é o único Que pode fazer É um milagre Como Deus pode Tomar o pensamento De um homem As suas maneiras De viver A sua vida E mudar E mudar do que era Para o que pode ser O que ele Pode ser Irmãos Como pode Ele muda Ele traz uma mudança Na vida Na vida daquela pessoa Ela não é mais A mesma Pessoa Vocês estão Entendendo? Ela não é mais A mesma Pessoa Você conhece Ela há quantos Anos E de repente Um dia Você chega Diante dela E diz O que aconteceu Com você? Você mudou Você mudou Toda maneira Todos os costumes Tudo mudou Mudou da água Para o vinho Você mudou Mudou O que está faltando É novo nascimento Só Deus São dez horas da noite Vamos ter que parar aqui O tempo passa Mas eu queria Eu vou contar um exemplo Para vocês No próximo culto E quero que vocês Guardem isso Em seus corações Deus acrescente Que o Espírito Santo Te revele Mais e mais Nesta noite Vamos se pôr em pé Pai bendito Que teu Espírito Santo Continue Trazendo para nós O que nós Necessitamos Senhor Eu agradeço Por esta mensagem Nesta noite Que é Algo que O Senhor Quer mostrar Para nós E dar para nós Um paradoxo A revelação Que prevalece Nesses dias Em nome De Jesus Cristo Faça a sua oração Irmã Irmão Ore Com todo o seu coração Com toda a sua alma Nesta hora A revelação Que prevalece Nesses dias Em nome de Jesus Cristo Amamos ao Senhor Quantos o amam Nesta noite De toda a sua alma De todo o seu corpo De todo o seu espírito Quantos podem dizer Pai Eu quero ir Mais profundo Um pouco Nesta noite Essa revelação Esta rocha Como nós lemos aqui Um erudito Um Intelectual O que ele está fazendo Com as pessoas hoje Ele está dando Nó na mente As pessoas Está levando As pessoas A pararem Levando as pessoas A desviarem Como Judas O Galileu Como Teudas Como Fileto Ali Quantos Emineus Desviando o povo Da fé Alguns Mas o selo De Deus Permanece firme O Senhor Conhece os seus Aqueles Aqueles que estão Firmes Aqueles que estão Na rocha Então Pai Eu creio Que é pra esses É que o Senhor Tem se revelado E estão prevalecendo Nesta noite Irmão Irmão Você é um dos tais O profeta disse Eu agradeço Por ser um dos tais Daqueles que estão Prevalecendo Nesses dias Obrigado Senhor Por ser um dos tais As portas do inferno Não vão prevalecer E elas estão Escancaradas Nesses dias As portas Estão abertas As portas do inferno Se abriram Mas não vão prevalecer Contra esta revelação A irmã O irmão O filho A filha A igreja A tua noiva Obrigado Senhor Por mais esta porção Nesta noite Senhor Tudo que Que nós estamos fazendo Aqui nesta noite Pai É render a ti Eu como ministro Não tenho Eu não tenho uma mensagem Mas O teu Espírito Santo Através do dom Dá sentido As palavras Fazendo com que Cada um de nós Possamos entender Estas passagens bíblicas Que veio para nós Inspirada Para nos colocar Em posição Em nome do Senhor Jesus Cristo Que o Espírito Santo Continue clamando Nos corações Clamando Que essa voz Saia clamando Nesta noite Nós somos Pai Mais do que vencedores Agradeço Por chegarmos Até aqui Senhor Porque ninguém Pode fazer isto Se Deus não estiver Com ele E nós agradecemos Semos por isso Quem vai viver Nesses dias De escuridão De treva Quem vai viver Os dez espias Vão desanimar o povo Mas há dois homens Alentes ali Caleb e Josué Que eles vão Que eles vão Repartir a herança E vão posicionar O povo Na terra prometida Em nome de Jesus Cristo Obrigado Senhor Amém E amém Que Deus abençoe A sua alma O seu coração E até nos encontrarmos Novamente Se o Senhor Assim nos permitir Deus abençoe A todos E você possa Para o seu lar Meditando nisso Anelo reunir-me com Cristo Minha alma está clamando Anelo ser um conquisto Pois é Ele que sempre me conhece Por muito tempo em mim Havia um fundo Havia um fundo clamando Seu nome chamou E o seu nome chamou Eu jamais Jamais fui o mesmo Senhor anelo Anelo reunir-me com Cristo Minha alma está clamando Anelo ser um conquisto Pois é Ele que sempre me conhecei Sim Ele veio a mim Mas isto não foi tudo As palavras que a mim revelou Dominaram meu coração A cada dia morro A cada dia morro Para este mundo Até que vejam em mim Deus manifestado Deus manifestado Encare Eu jamais Jamais serei o mesmo Senhor anelo Anelo reunir-me com Cristo Minha alma está clamando Anelo ser um conquisto Pois é Ele que sempre me conhece Estou buscando uma mudança Dentro do meu ser E manifestará Cristo em mim Estou buscando uma mudança Dentro do meu ser E manifestará Cristo em mim Um corpo transformado Um piscar de olhos Há uma nova dimensão Há uma nova dimensão Há uma nova dimensão Há uma nova dimensão Anelo 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 Quinto Anelo Mique A CIDADE NO BRASIL Relembrando as verdades ouvidas.